Caminha, encara a marcação do Edson Ratinho, Ratinho chega junto dele, o Rafinha tenta a finta, conseguiu, tem o Didi lá na frente, ele vai lançar pra grande área com perigo a chance, o Tóquio, agora passa! Enfrentando o Asa de Arapiraca pela Série C do Brasileiro, olha a bola esticada, vai chegando o Danilo Pires, cruzou com perigo a chance, a zaga afastou! Madson, olha só o cruzamento do Danilo, ele mandou buscando o Neto Juiz, deu falta, lançamento feito a chance, saiu Juliano pra defender! Pegou, não teve o rebote, ficou ali sentindo, um toque do Vanger, o árbitro manda todo mundo se afastar, ele vai observar o que aconteceu com o Juliano, é sempre um jogo muito quente, É sempre um jogo complicado pra arbitragem, mas está tranquilo o Anil Darongo! Está tranquilo, estava próximo, já fez o sinal acalmando, realmente me parece que o Didi toca, o jogador do CSA toca no goleiro, não chega a ser no rosto, mas toca, aí ele bate, sim, com o pé, mas não é intencional, não é intencional, então foi marcado falta, mas não aplicado o cartão, porque não houve nenhuma intenção do jogador do CSA em fazer a falta. E aí você revê o lance, a chegada do Juliano, foi rápido e o Vanger tocou ali na grande área, Ratinho na bola, suspendeu com perigo na grande área, toque de cabeça, Gol! Gol! Do CNA, Adalberto! No escanteio batido, o Adalberto veio lá de trás, subiu mais que todo mundo e mandou no ângulo, sem chance pro Mota! O placar mudou no estádio Rei Pelé, agora um para o CRB, zero CSA! O zagueiro Adalberto, voltando a equipe sobre o livre, Rafinha pelo jogo, é perigo, Daniel! Sensacional, Juliano! Daniel Costa de cabeça, o Juliano foi lá pra defender e salvar o CRB, olha só, o Rafinha cruzou com açúcar, e o Daniel subiu bem de cabeça, foi muito bonito na bola pra defender o Juliano e salvar o CRB. Ele caminha com ela, tenta abrir espaços, lançou a chance, com a bola tocada pelo gol, Celcinho! Gol! Celcinho! Trás da zaga pra fazer! E empatar o jogo no estádio do Rei Pelé! Agora, tudo igual! Um para o CRB, um também pro CSA, Celcinho de cabeça! Não deu chance pro Juliano que estava caindo! E agora passou por ele! Tudo igual no Rei Pelé! Clássico é clássico! A bola trabalhada! Pelo Diego preparou, arrumou, cruzou, dominou, toque de cabeça! Gol! Gol! O do CRB, Maílson! Na bola trabalhada, cruzada pra grande área, bola foi ajustada pelo Danilo e de cabeça entrou Maílson, fuzilando o gol do Mata, que nada sozinha! Põe de fazer! O placar mudou mais uma vez do Rei Pelé, que jogo, que jogo! Maílson faz o segundo gol do CRB, sai batendo no peito! Dezoito minutos, dois para o CRB, um para o CSA! Olha a bola, com o Vigila, bateu de longe, defendeu, soltou o goleiro, aparece o Ratinho! Pra fazer o corte, se complicou a bola, saiu em escanteio! Encarna a marcação, encara o Marcos Antônio, bateu cruzado, chegou! Olha a bola, bateu pro goleiro do Baiano! Gol do CRB! Neto Baiano! Ele é o artilheiro das decisões! Neto Baiano mais uma vez! A zaga do CSA, falhou! O Neto ficou de pé, girou batendo! Não deu chance pro Mota! Tá aí a caramba do galo fazendo a festa! O CRB chega ao terceiro gol! Aos 32 minutos e meio, CRB 3, 1 para o CSA! Uma vantagem que aumenta a cada gol! Vantagem gigantesca agora! 3 a 1! Neto Baiano deixou com ele na grande área, é um perigo! Bate, olha o Rafinha de longe, ele deixou pro Daniel, bateu no canto! Gol! 1 do CSA! Daniel Costa! Batendo falta! De longe! Mas ele mandou no ângulo, sem chance pro Juliano! Agora o placar mudou mais uma vez, por rei Pelé, Daniel Costa de falta! Agora o CRB 3, CSA 2, diminui o placar! O clássico é um clássico de muitos gols, de muitas emoções! É um clássico! Tempo de pegar fogo, hein? Olha o CSA para batida, o Dizinho! Ficou só torcendo o Juliano! Na bola batida! Houve o Dizinho na zaga! Pelo CSA, pelo Thiago Potiguar, hein? O Dizinho ali na zaga e foi direto pra linha de fundo, é escanteio! Mas que jogo, hein? Bem que a gente imaginava! O Dauan pode experimentar abrir o espaço, bateu no canto! Na trave! Voltou! Olha a bola pra grande área, com perigo, afasta a zaga! Ficou com o Daniel, mas está parado o lance, parado o lance! Que chance! Perdeu o CSA! Muita emoção pra galera, hein? Olha só a jogada do Dauan! Ele mandou no canto, não deu pro Juliano, agora explodiu na trave! E na volta o Dauan se complicou ali e perdeu a posse de bola! Andréia! Matos! Entrando o Jean com a camisa 22 no lugar de Vanger! Portanto, Jean com a 22! O CSA carou hoje! E aí a chance do CGP! Olha a bola! Com a Maxwell, ele encara a marcação! Preparou, pintou! Preparou, bateu no canto! Já perdeu! Larga o goleiro! Vai chegando! Sensacional! Mota pra defender! O Torres fecharia a situação do jogo praticamente, hein? Porque o CSA sabe que tem que vencer o jogo, mas não pode tomar mais gols! Se o CGP fizer mais um, dificulta mais muito! Muito a situação, Mazulina! Uma jogada muito... Vem pro CGP! Já tem gente, inclusive, lá no Ninho! Olha a bola pra grande área! A chance! O toque! O Jean tocou na bola! A bola foi pra fora! Fou de empate! Olha a bola cruzada! O Jean deu um toque! Já chegou meio atrasado! Mas não conseguiu tocar com perfeição! A bola foi pra linha de fundo! O Thiago vem embora pra área mais uma vez! Levantou! A zaga falhou! A toque de cabeça! Defendeu! Defendeu! Sensacional! Sensacional, Juliano! A cruzada! Olha só! Você revê o lance! Falhou a zaga! E aí, um toque de cabeça! E a bola foi defendida pelo Juliano! Incrível! Incrível como não entrou essa bola! Quase! Quase! O Clayton faz o gol de empate! Momento muito importante pro CSA! Naquilo que eu diria que é o momento crucial do jogo! Mas a defesa do Juliano foi perfeita! O próprio jogador do CSA queria dizer que a bola teria ultrapassado a linha! Não ultrapassou nitidamente! Ele espalmou antes! A bola bateu na trave! E a chance foi de ouro!